Minas Gerais, a mãe da adolescente de 15 anos, aquela que desapareceu há quase dois meses em Nova Lima, prestou depoimento ontem aqui na Polícia Civil da capital. A família contratou um advogado para uma investigação paralela e acredita que a menina esteja viva e tenha fugido com o namorado. Não foi o que eu disse? Foi na tela. O depoimento de Luciene Carvalho durou quase uma hora. Angustiada, ela lembrou como a filha Ana Paula, de 15 anos, saiu de casa no dia 26 de junho e não voltou mais. Segundo o advogado da família, o delegado queria saber detalhes de uma informação que teria sido passada para a mãe da adolescente um mês após o desaparecimento. Foi visto isso, foi inclusive o delegado teve acesso a essa situação e agora nós estamos detalhando para ver se toma alguma direção. No último dia 16, Luciano Soares apresentou o resultado de uma investigação paralela da Polícia Civil. Imagens de uma câmera de segurança mostram um carro que poderia ter levado a adolescente parado no ponto de ônibus onde ela foi vista pela última vez. Um suposto relacionamento virtual com um homem do Rio de Janeiro também foi apontado por uma amiga da adolescente. Nosso escritório está ciente que ela está viva sim e ela está próxima sim, conseguimos deduzir, que poderia estar lá em outro estado ou outra cidade aqui em Minas Gerais. De acordo com os parentes, Ana Paula de Carvalho sempre foi uma adolescente tranquila e que nunca se envolveu em problemas mais graves. Por isso, eles ainda não conseguem compreender o que pode ter acontecido com a garota. Agora espera que o caso seja solucionado o mais rápido possível, para que em setembro a família possa comemorar os 16 anos de Ana Paula com ela em casa. Ela vai passar o aniversário comigo. É muita coisa que eu quero. E eu quero convidar vocês que estão em casa agora assistindo o Alterosa Alerta que fiquem conosco, porque no TV Verdade de hoje o nosso diretor, o nosso apresentador Ricardo Carlin, trará mais informações, inclusive com circuitos internos de onde essa menina poderia estar vivendo hoje. Não é isso, Gabriela Camargo? Então, maiores informações que mostram a movimentação dela e que certamente poderão ajudar na investigação para achá-la. Então, logo após o Alterosa Alerta, no TV Verdade, você tem mais informações sobre desaparecimento aí que a gente está vendo que vai se desdobrando para outra direção.